e agora vamos pegar a nossa nossa ordeminhas aqui na cabecinha do nosso coelho e então vamos pegar na nossa agulha daquela anda aqui pegar aqui na nossa agulha e vamos introduzir lá e aqui no nosso fio e o que é que nós vamos fazer vamos pôr as ordeminhas e elas vão ficar assim viradas para trás você vê se eu consigo que vocês percebam como é que elas vão ficar elas vão ficar assim para trás vão ver assim para trás então nós vamos costurar vamos costurar ao contrário assim e vamos costurar lá o tal anel mágico tão a ver o anel mágico tá um dois e na na terceira vamos deixá-la assim na terceira vamos deixar três um dois três e agora aqui nós vamos costurar vamos ver vamos pôr aqui na cabecinha a meio um ver a meio da cabeça vamos por fazer um pontinho e agarrar aqui um ponto é um ponto e agora vamos vamos a orelha e fazemos outro pontinho agora vamos aqui a outro pontinho agarramos o outro ponto a seguir da cabecinha agora da orelha vamos ver é simples é muito simples muito simples agora vamos a cabecinha e e a orelha e vou ver não custa rigorosamente nada ela vai ficar com as ordeminhas assim com as ordeminhas para trás e agora vamos dar aqui um nozinho e esta ordeminha já está eu ia até pegar com alfinetes mas não foi necessário ok agora vamos pegar na outra ordeminha e vamos fazer o mesmo vamos ver o espaço que deixamos tão a ver o anel mágico uma duas três vamos deixar uma duas três aqui na mesma direção onde tá aquela e vou usar este fio porque eu esqueci e deixei este bastante pequenininho então vamos enviar este introduzir este aqui por dentro e vamos sair aqui pronto bem bem bonito nem saber nada agora vamos por a outra ordeminha e a outra e vamos introduzir lá este depois deste fio hoje nós vamos esconder vamos ver aqui mais ou mais ou menos entre os olhinhos ver como é que está e assim vamos ver assim é mesmo a mesma distância mais ou menos a mesma distância que tá dos olhinhos e vamos a introduzir no primeiro ponto e depois vamos e vamos e a cabecinha e depois vamos a orelha e a cabecinha e em baixo vou ver e a orelha e a cabecinha hora bem aqui ó e a orelha ó e ficou assim uma vez tá bem bonito agora para reforçarmos já que temos linha vamos e por aqui vamos reforçar e vamos passar e pode ser aqui entre estas três linhas vamos ver e reforça-se um pouco mais e aqui pode ir a cabeça outra vez e e se eu consigo e ai eu queria meninas mas também se não conseguir não tem problema que ele já tá bem costurado assim e pronto estão a ver já está feito o nosso orelhinha agora para nós conseguirmos vamos vamos dar aqui um um nozinho para que eu fique bem o resistente vocês sabem que estes nozinhos vão desaparecer por dentro da cabecinha a ver agora vamos introduzir aqui por dentro da cabeça e o novo vai lá para dentro vamos empurrá-lo lá lá para dentro o malandro não quer ir mas eu vai E aí é que ele tá tá aqui e é assim e agora tiramos esta linha e vamos por o outro e também este linha e hoje introduzi-la Oi aqui e vamos puxar lá puxando as duas vou ver o nó desaparece e pronto e vamos ver vamos ver meninas como é que fica as ordem linhas ficam assim a ver é exatamente ficou assim agora até podemos puxar este fio estes fios aqui para baixo nos puxados aqui para baixo que é melhor e o pessoal daqui vocês quiserem deixar assim podem deixar e cortar o fio eu vou pôr-los aqui para baixo para baixo mesmo que sair com eles aqui em baixo vamos ver assim este não vai para lá mas vamos puxá-lo para baixo também e não vai chegar lá mas fica todo introduzido dentro do da coelhinha é melhor assim e pronto vou ver este até agora para que ele não se escape dali gente agora daqui outro nozinho e assim e pronto dois nozinhos e tá já não há problema nenhum e está aqui a nossa cabecinha da nossa coelhinha já já feitinho agora vamos por estes fios aqui para dentro que não interessam Oi e estes que não interessam vamos por aqui para dentro e vamos a pôr agulha nesta linha do pescoço e vamos costurar o o pescoço da nossa coelhinha vamos lá o pescoço da nossa coelhinha que vai ficar neste pauzinho que eu vos mostrei que é para suster para ver a cabecinha mas vamos calhar com alfinetes e vamos pôr lá aqui direitinho e vamos calhar aqui com um marcador consigo pegar não não consigo tem que ser mesmo com os alfinetes aqui assim para que ela fique direitinha eu não sei se eu vou conseguir por aquela malandra e isto é muito difícil E aí E aí e depois já já está a ficar com o cabecinha toda amalgada mas amassada mas nós já tratamos de pô-la bem é só mesmo para que a cabecinha não fique direita porque senão a gente vai fazer costurar e ela pinda bem vamos ver vamos ver o que é que nos acontece vamos lá e se calhar posso fazer uma coisa vamos ver aqui a parte da frente tá direitinha tá não tá então agora vamos aqui na parte de trás da cabecinha ver onde é que é o meio a ver a bonita e o meio da cabecinha é mais ou mais ou menos aqui portanto aqui estão a ver aqui a meio sem mais ou menos onde é que fica ok por aqui mais para baixo ok e aqui à frente a mesma coisa vamos tirar isto isto é muito complicado e o meio da a nossa coelhinha é aqui então vamos lá costurar a nossa cabecinha e a cabecinha acabamos aqui ó e agora até agarrar de maneira aqui eu consigo a costura lá vamos lá ver isto assim temos a cabecinha e vamos vamos agarrar e num ponto e aqui e no vestido ok a seguir vamos ao ponto aqui na cabeça e ai e os pontinhos estão tão apertados que é um pouquinho difícil eu já vai ver se ela ficou direita penso que sim agora vamos a ao vestido e vamos fazendo sempre assim cabeça e desapertando e vestido a cabeça e oi e oi e vestido e sempre assim vamos costurar a nossa cabecinha e vou ver que ela fica e não se vai ver a costura vamos sempre vai puxas piquei-me vamos sempre e ajustando o pontinho agora a cabeça e agora o mesmo vestido a cabeça e este já se pode tirar e agora o vestido o cuidado para não trazer o enchimento atrás não é cabeça oi e o vestido eu vou costurar cortar o resto da minha cabecinha e já volto é bom meninas quando faltar um bocadinho para costurar estão a ver este buraquinho nós vamos pegar no enchimento pouquinho a pouquinho e vamos encher aqui o pescocinho que falta ainda que é a junta dos dois das duas partes agarrar aqui neste fio e vamos enchendo à volta do pauzinho sushi que tá aqui vamos pondo enchimento até o pescocinho ficar consistente que se não ficava molinho ali no aqui mesmo no pescocinho assim vai ficar bem bonito bem consistente tão a ver que eu ficou ligeiramente vazio fica ligeiramente vazio nós temos que encher o consoante um ver não sei se já precisa se calhar põe mais um pouquinho é mais um pouquinho empurrar para o outro lado e ali no outro lado do pescoço exatamente e deste lado também e aqui para dentro do vestidinho vão ver que tá se molinha aqui uma linha aqui quero dizer que falta um pouquinho de enchimento vamos só vou pôr aqui mais um pouquinho aqui no vestido é exatamente isto e agora já tá cheio agora vamos fazer o resto da costura fazer igual pegar no vestidinho e no pescoço e sempre ajustando a linha sempre ajustando estão a ver ela vai ficar cheinho pescocinho vai ficar bem feito porque vai ficar cheinho de enchimento agora vamos aqui ó o osso mesmo quase no fim e no vestido o oi e falta só os dois últimos pontinhos e agora o pescoço o e o vestidinho que é o último ponto tá aqui o ok e o último pontinho Ok pronto e agora é só rematar o nosso fio e o pescocinho da nossa coelhinha está pronto eu vou arrematar o meu e já volto bom e agora vamos pegar os nossos pezinhos e vamos ver onde é que nós vamos posicionar os nossos pezinhos tanto tá o anel mágico como vocês estão a ver e agora a seguir o anel mágico vamos fazer como na cabecinha seguir o anel mágico vamos deixar só 212 e aqui na terceira começamos logo a costurar então vamos lá ver se a gente consegue arranjar uma maneira de que vocês consigam ver bem hora e assim correto então vamos lá sim e agora agora aqui bem na agulha e vamos por um dois e aqui no terceiro no meio estão a ver aqui no meio meio vai não estão a ver nada aqui no meio vamos por a perninha e na no segundo. Portanto só vamos costurar a partir do terceiro. Então vamos lá a isto assim não vamos dar um ponto aqui no corpo e agora um ponto na perninha a outra vez um ponto no corpo é sim ver e agora na perninha assim e agora na perna e vamos costurando assim agora no corpo com a ver é precisamente até a segunda volta então agora vamos dar um ponto aqui e vamos dar no mesmo sítio outro ponto e no mesmo. Ok ai assim e damos logo um nozinho ok pronto estão a ver fica assim agora vamos ver como como é que ficou parte da frente isto é a parte de trás já como ficou na parte da frente estão a ver fica assim nós vamos reforçar a perninha e vamos costurar agora na parte da frente vamos dar um pontinho aqui no corpo e agora nestas argolinhas que ficaram aqui e vamos costurar na perna agora no corpo no corpo é simples e agora e agora agora aqui nesta argolinha assim não se vai ver nada agora outra vez na no corpo no corpo e nesta argolinha está aqui bem escondida vamos ver aqui como ela tá aqui escondida aqui bem escondida e fazemos oi e o outro pontinho e aqui vamos dar a nossa último ponto nosso último pontinho e dar um nozinho aqui para não se desmanchar e pronto vamos ver vai ficar assim agora só o que temos que fazer é introduzir a nossa linha aqui para dentro vai ficar aqui para dentro ok passar aqui para o outro lado e está uma perninha está pronto e agora vamos pegar na outra perninha e vamos fazer exatamente a mesma coisa eu vou costurar eu vou costurar a minha perninha e já volto com vocês para vos mostrar Oi bem meninas e agora vamos calçar já temos aqui a nossa coelhinha e vamos calçar a nossa coelhinha com os nossos sapatinhos lindos e cada um no seu pezinho vamos ver como vai ficar a nossa coelhinha linda ainda falta ainda temos que ir fazer uma flor e uma florzinha para pôr no nosso no na capocinha da nossa da nossa coelhinha e vamos ver aqui vamos ver assim e vamos pôr olhem só que coisa mais linda coisa mais fofa estão a ver olha lá a nossa coelhinha eu vou pôr o meu tripé mais alto só um bocadinho meninas olhem só como está a nossa coelhinha olhem só o vestidinho atrás tem o nosso lacinho vou ver o lacinho e estes sapatinhos magníficos como ela está linda 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 vão ver agora vamos fazer uma flor para pôr aqui na nossa cabecinha e vamos fazer a nossa flor para pôr na cabecinha da coelhinha vamos fazer um anel mágico e no último ponto fazemos um ponto baixíssimo um ponto baixíssimo puxamos um bocadinho do fio e cortamos e agora podemos fechar mais o anel e vamos pôr a este esta pontinha para trás aqui à frente vamos pô-la para trás é assim a escola para trás pronto ficou aqui é um círculo Zinho agora vamos fazer as pétalas e vamos fazer um nozinho e produzimos a agulha e vamos fazer um ponto um ponto e mais duas correntes uma e duas agora vamos fazer três pontos altos no mesmo buraquinho no mesmo sítio três pontos altos e um E aí dois e três pontos altos e fazemos duas correntinhas e no mesmo fazemos um ponto baixíssimo um ok e temos uma pétala feita vamos fazer outra três pontos no mesmo ponto onde se fez e a seguir a seguir a três pontos altos e um dois um e três pontos altos e três pontos altos duas correntinhas e um ponto baixíssimo vamos fazer outra um dois dois e três e duas correntinhas e vamos a seguir fazer um ponto baixíssimo ok ponto baixíssimo eu consegui se fazer um ponto baixíssimo agora eu acho que a gente solta um ponto não soltamos um ponto aqui oi e vamos fazer aqui as duas correntinhas primeiro uma duas e agora aqui é que vamos fazer o ponto baixíssimo baixíssimo aqui o ponto baixíssimo subimos três e no mesmo fazemos e três pontos altos 2 e 2 e 3 e 2 e 3 e 3 2 correntinhas no ponto a seguir ponto baixíssimo e agora 3 correntes 3.3 pontos altos 1 e 2 e 2 e 3 e 2 e 2 correntinhas no ponto baixíssimo e agora vamos acabar a quinta e vamos fazer a última 1 e 2 e 2 e 3 pontos altos e vamos fazer duas correntinhas e acabamos com um ponto baixíssimo pronto e está feita a nossa flor e está feita a nossa flor vamos ver aqui um pontinho deixamos um bocadinho de fio para costurar e vamos e por estes fios para trás e vamos fechar aqui bem o anel mágico que agora com o trabalhar abriu e vamos ver vamos fechar bem o anel mágico deste lado e pronto tá bem fechadinho tão ver bem fechadinho agora vai estar aqui uns nozinhos aqui neste nos fiozinhos amarelos para o nó não para o anel mágico não se desfazer ok pronto e vamos passar este fio vamos tirar isto daqui vamos passar este fio cor-de-rosa para trás para podermos costurar e passar aqui para trás não haverá e para trás e já está e fica assim a a nossa flor a nossa flor a nossa linda flor agora vamos dar aqui mais um nozinho com este rosa e assim quanto mais estiver com nozinhos melhor ela não se desfazer e pronto já está e vamos cortar aqui o excesso ó e está feita a nossa linda flor vão ver já fizemos duas flores e vamos aplicar na cabecinha da coelhinha e aí e aí e aí e aí